Esse programa de bolsas, ele é revolucionário na vida das pessoas. Ele transformou a minha vida e está transformando a vida de muitas outras pessoas. Acho que ao longo desses anos, a gente, muito mais do que a gente estuda na prática, é olhar com uma visão primária para tudo. A série de oportunidades que você recebe quando você vem para São Paulo, quando você vem para o INSPER, para essa atmosfera, é fora de série. Não tem como descrever. O mindset de olhar para as coisas sobre todos os lados possíveis e ter uma opinião primária e crítica das coisas é o que eu levo de mais forte. Eu também quero transformar a vida de outras pessoas e me veio essa coisa de querer ajudar muito as outras pessoas. Eu vi que a engenharia me possibilitava isso por meio da solução de problemas. Eu levo também um senso de pertencimento muito forte. Eu acho que a faculdade cria na gente esse senso de comunidade, de pertencimento. Então, os meus amigos hoje em dia mais próximos são os meus amigos que estudaram comigo aqui na faculdade, que participaram comigo das entidades acadêmicas. E fora isso, acho que o INSPER também é um sonho de quem acredita no Brasil.